Vamos caminhar, conhecer as diversas culturas do parque e também ganhar um brinde surpresa? Passe na casa da Unimed e retire seu passaporte. Então, comece sua viagem pela ExpoFest e carimbe todo o seu passaporte. Com o passaporte completo, você vai até a casa da Unimed e descobre o que te espera na caixa surpresa. Então, corre lá e participa! Esperamos você! Unimed Noroeste RS. Cuidar é nossa cultura.